E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui são os suportes da i2go, esse é o menor, tá? Essa versão aqui, ó, ele custa R$29,00 hoje, ele é todo em silicone, resistente, esse aqui é um iPhone 6. Esse suporte aqui, ó, só R$29,00, muito fácil de montar na moto ali, não precisa de ferramenta, não precisa de nada, bem resistente, silicone não resseca, tá? Dura muito tempo. E aí tem essa outra versão aqui que é a Plus. Ele é mais grosso, tem essas garras aqui maiores aqui pra prender, aqui é o local onde vai colocar no guidom da moto. Esse aqui é um iPhone 6 Plus, ó. Como é que ficou aí? Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Avenida Paulista, 575, loja 213, no segundo andar. Quem quiser comprar pelo site, é upmoto.com.br, ou pelo WhatsApp, 011-99806-7042, beleza? A gente tem os dois à disposição aqui na loja, ou você pode comprar pelo site também, que é upmoto.com.br, ou pelo WhatsApp, 011-99806-7042, valeu!